Quem foi que fez isso aqui, Chiquinha? Foi quem? Quem foi que fez isso aqui, hein? Madruga, vem aqui, Madruga. Vem aqui, Madruga. Vem aqui. Quem foi, Chiquinha, que fez isso aqui? Foi quem, Madruga, que fez isso aqui? Vem aqui. Se sai logo ele. Quem foi que fez isso aqui? Rapaz, no travesseiro de vocês. Pra vocês dormirem no frio. Você foi um negócio desse, Maria Chica. Madruga, vem aqui. Vem aqui, chegue. Quem foi que fez isso aqui? Repara como ela fica quietinha no canto dela. Minha gente. Ó pra aí o serviço. Vem aqui, Madruga. Vem aqui. Vem aqui, senta. Senta aí. Não, não vem a balança no rabo, não. Senta. Quem foi que fez isso aqui? Quem foi que fez isso aqui? Foi você, foi? Ou foi a Maria Chica? Vem aqui, Madruga. Não vá se embora, não. Vem aqui, Madruga. Ó pra aí, saiu o serviço. Só vacilei um minutinho, destruíram o travesseiro que eu dou pra eles dormirem. Por causa dessa época de frio, eu sempre coloco, às vezes coloco colchão, lençóis, travesseiro. Aí é a situação. Foi quem, Chiquinha? Quem fez isso aqui? Foi quem? Fingindo que não é com você, né? Vem aqui, Madruga. Ô, Cafinha. Vem aqui, Madruga. Vem aqui. Vem aqui, Cafa. Tá ali se tremendo. Minha gente. Existe isso, Maria Chica? Vou dizer pro pai de vocês, vai ficar de castigo os dois. Vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Obrigado.